Gente, o terceiro debate com os candidatos à Prefeitura da capital paulista foi marcada por desfalque, por ausência de alguns candidatos que preferiram não comparecer a um evento organizado pela revista Veja e em troco foram chamados de fujões pelos candidatos que ali estavam presentes. Quais os candidatos que não marcaram presença a esse evento? O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, que busca sua reeleição, assim também como o deputado federal do PSOL, o Guilherme Boulos, não marcou presença e o apresentador e candidato a prefeito José Luiz da Atena também não compareceu ao evento. Estiveram presentes lá o Pablo Marçal, a Maria Helena e a Tata Amaral. E aproveitaram para chamar os fujões, que se ausentaram, de fujões. O Pablo Marçal aproveitou para dar umas alfinetadas no atual prefeito de São Paulo, que lidera a corrida pela prefeitura de São Paulo, segundo as pesquisas, o Ricardo Nunes, do MDB. Segundo o Pablo Marçal, o Ricardo Nunes não gosta do ex-mandatário, o inelegível, né? O outro fujão. Segundo ele, por um motivo do Bolsonaro ter indicado ali um militar para compor a chapa do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes teria aceitado, por aceitar, mas que não gostaria do mito. Já que o Pablo Marçal é quem quer pegar a onda do bolsonarismo e surfar nessa campanha pela prefeitura da capital paulista. A Tata Amaral deu uma alfinetada lá no Ricardo Nunes, mas pegou leve. Já a Maria Helena aproveitou para dar aquela catucada nos três. No Ricardo Nunes, no Guilherme Boulos e no José Luiz da Atena. Falou que são fujões. Não compareceram ao evento para apresentar sua proposta. Olha, sinceramente, até o Tarcísio de Freitas já está insatisfeito com a forma que vem acontecendo os debates ali entre os candidatos à prefeita na capital paulista. E quem que é que causa toda essa insatisfação? Do meu ponto de vista, um cara chamado Pablo Marçal, que não tem plano de governo. Ele vai para lá simplesmente para lacrar, para deixar a turma com o nervo à flor da pele e ele ganhar engajamento nas redes sociais. Ao mesmo instante que ele também começa a conquistar ali o bolsonarismo da capital paulista. Não é à toa que ele já está ali, segundo algumas pesquisas, chegando na casa dos 14, 15%. Então ele vai para lá, realmente é para provocar mesmo. Ele vem falar do bonde, do teleférico, melhor dizendo, mas ele não apresenta nenhuma proposta para os paulistanos. O principal objetivo do Marçal é lacrar. É lacrar e conquistar o extremismo que tem lá na capital paulista. Porque o projeto até agora ele não apresentou nenhum. Ele não consegue debater, ele não tem ideias. Quando se trata de debate com ideias políticas, de programas sociais, de investimentos na capital paulista. O principal objetivo dele é lacrar. Essa é a realidade. Lacrar e ganhar engajamento em suas redes sociais. Eu acredito eu que o Datena, o Nunes e o Guilherme Bolo, se eles tiverem ido para a campanha no corpo a corpo, na capital paulista, eles ganham muito mais do que se tivesse comparecido a esse debate, organizado pela revista Veja, com todo o respeito. A revista Veja, porque está um debate atrás do outro, gente. E sempre o mesmo discurso de todos os candidatos. Então sai melhor a turma ir para a rua, ir para o corpo a corpo, e tentar conquistar o eleitorado olho no olho. Porque pelo que eu estou vendo, em debate, ninguém vai ter oportunidade de apresentar nada não. Porque o Marçal está lá. Para tirar o nervo da turma, para deixar a turma com os nervos, a flor da pele, o cara certo é o Marçal. Agora, para receber voto, nada contra. Mas, pelo que a gente vê até agora, nos debates que o Marçal está presente, eu não sei se compensa o eleitor comparecer a uma urna para dar um voto para um cara daquele ano. Não, com todo o respeito. Porque ele tem uma visão diferenciada de rede social, negócios. Mas, para a política, nessa onda que ele vem aí do bolsonarismo, eu não sei até onde ele vai chegar, não. Mas, vamos esperar o coelho saltar da mosca para ver onde é que vai dessa campanha do Pablo Marçal.